Shalom queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança, nós chegamos até você, trazendo a palavra de Deus para hoje. Hoje vamos ler Mateus capítulo 17, especialmente a pergunta de Pedro. Pedro perguntou para Jesus, Senhor, o Senhor quer que eu faça aqui três tendas? Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés? É que o Pedro estava entusiasmado e não sabia o que falava, aconteceu naquele monte que Jesus convidou, os três mais íntimos para subir o monte, falando de intimidade, sobre o monte os mais íntimos. E ali Jesus começou a orar e começou a se transfigurar, e de repente aparece a figura de Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro ficou impressionadíssimo, então ele disse, Senhor, o Senhor quer que eu faça três tendas para o Senhor, para Elias, para Moisés? Aí você precisa entender por que ele falou isso. Ele falou isso porque quando o povo saiu do Egito, eles tinham as nuvens de glória sobre eles. Quando eles caminhavam de dia, a nuvem cobria do sol, a noite aquecia. E quando eles pecaram o bezerro de ouro, as nuvens foram embora e a presença de Deus foi embora. E agora, depois disso, Deus então pede para eles fazerem um tabernáculo. Nós já estudamos sobre isso, né? Na Parachá Terumá, fala que Deus pediu que todos que fossem movidos pelo coração e voluntariamente trouxessem ofertas de ouro, de prata e de pedras preciosas e roupas, todas aquelas pessoas deveriam trazer para construir um tabernáculo. E juntamente com o tabernáculo, cada pessoa construía uma cabana para ele. Então o tabernáculo ficava no meio da... O tabernáculo ficava no meio do povo. E as outras pequenas cabanas espalhadas no acampamento. Ok, então, o Pedro pensou, a presença de Deus tinha ido embora de Israel, agora ela voltou e ali está Jesus e a glória de Deus desceu ali. Então automaticamente ele pensou, vamos fazer aqui algumas cabanas. Então, o cabana fala de presença de Deus, fala de o poder de Deus. Então o cabana fala de intimidade, era nessa intimidade que eles tinham visões, revelações e contato com Deus. E agora Pedro fica entusiasmado porque a presença de Deus veio até eles, através da pessoa de Jesus. Aleluia! E Deus fala ali para eles. Então imagina a alegria do Pedro, ver Deus falando com eles ali e dizendo para eles que aquele ali é o filho amado, que me dá muita alegria, disse ele. Então, eu quero convidar você para nós juntos orarmos nesse momento e pedirmos a Deus que a sua presença venha a nossa casa. Que a gente possa sentir o que Pedro, Tiago e João sentiram naquele dia. Que a gente tinha o desejo de construir um quartinho, um lugarzinho especial para ter essa presença. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, teu filho, nós oramos e pedimos que abençoe cada pessoa que está nos ouvindo. Que abençoe cada pessoa que está assistindo a este vídeo, ouvindo este áudio, que haja a tua presença nas suas vidas. Assim como Pedro, Tiago e João puderem presenciar a tua glória naquele dia. Que assim o Senhor seja com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, assistam ao estudo sobre esse assunto, construir um tabernáculo para Deus, os quatro níveis da intimidade. Você vai ficar impressionado. Você vai ter uma revelação especial. Que Deus se abençoe. Inshallah.